Olá a todos, bem-vindos ao ADEC TV aqui no nosso podcast. Que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Nós estamos no ar todos os dias pela TV Sistec, pela TV Super Canal e também no nosso canal do YouTube lá no ADEC TV. E sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para gravar sobre a conferência Sinergia. E está aqui no estúdio o nosso pastor-presidente, o pastor Eliseu Coelho. Pastor. Bom estar aqui com vocês. Pastor, você tem que vir mais, né pastor? Verdade. Curta pegar o pastor. O pastor Wellington, nosso segundo vice-presidente, nosso diretor de missões, um dos responsáveis pela organização da conferência. Pastor, bem-vindo. Obrigado. Pastor Gilberto, meu pastor, pastor aqui da ADEC Central, também um dos responsáveis pela organização da Sinergia. E nós estamos aqui agora hoje para falar de tudo, falar, dar todas as informações. Pastores, foi o seguinte, nós já fizemos um podcast com os jovens sobre a conferência e eles estavam assim muito satisfeitos, super animados. E agora nós estamos aqui para vocês falarem, começando assim, pastor Eliseu, como que surgiu a ideia, por que fazer uma conferência para o campo todo e aberta a todos que quiserem, qual a necessidade, né, que os jovens têm. É, na verdade surgiu através até mesmo dos pastores regionais. Em uma das nossas reuniões, eles sugeriram que nós fizéssemos um encontro com todos os jovens, né, de todo o campo de Caratinga. E aí, dentro dessa fala deles, dentro desse pedido deles, nós começamos a trabalhar sobre essa questão. Aí veio, surgiu o nome e surgiu também essa questão de fazer o evento aqui em Caratinga, abrangindo todos os jovens de todo o campo. É claro que não é só os jovens da Assembleia de Deus, está aberto a todos quantos quiserem participar conosco. Nem só jovens, né, pastor? Com certeza, né, o evento, ele é destinado a jovens e adolescentes, né, a conferência de jovens e adolescentes. Mas, como diz o nosso pastor presidente, não só os jovens e adolescentes da nossa igreja, e não somente eles, né, mas toda a igreja de Caratinga, e a todos vocês também, que nos assistem aqui pela DEC TV oficial, pelo canal também, pelas emissoras de TV, né, que transmitem esse programa, mas todos são convidados a participarem conosco. E, pastor Gilberto, e qual que é a necessidade que os jovens têm hoje, dessas conferências, porque eles gostam muito de estar reunidos? Se não me falo em memória, parece que é a primeira vez que a gente vai fazer um encontro desse geral, né, pastor Izeu, pastor Hélio. As regionais já têm um trabalho com jovens, mas esse unificado, esse geral... Nós tivemos em outras ocasiões, né, como era o antigo, como a DEC, né, como a DEC, na verdade. Mas era muito centralizado aqui na região próxima de Caratinga, esse agora vai ser de todo o campo. Todos os pastores estão convocados a estar no sinergia, né, o campo de Caratinga. A importância é a interatividade, essa sinergia mesmo entre os jovens e adolescentes, isso é muito importante para a família, para a igreja. E, pastor Izeu, quando a gente fala, né, pastor Hélio, do campo, para quem ainda não entende, quando a gente fala do campo de Caratinga, explica para as pessoas qual que é o nosso campo, quantas congregações nós temos, para eles serem o tamanho. Isso, na verdade a gente está hoje dentro de um raio de quase 200 metros, 200 quilômetros, né, daqui de Caratinga, dentro de 42 cidades, sem contar córregos e distritos, todos eles. Então, hoje, somando aí 243 congregações, somando as subsedes todas, então é um campo bem amplo, bem grande. E eu creio que vai ser um sucesso, se eu fizer. E, pastor Hélio, o senhor está à frente dessa organização, qual a expectativa mesmo, assim, de jovens, das pessoas, está fazendo num feriado, sim, que fica mais fácil também para o pessoal, né, dos outros campos, outras cidades locomoverem para cá, e qual a expectativa, assim? Então, Carol, é, na verdade, a expectativa é, justamente, atingirmos, né, o desejo aí, o pedido, atendermos o pedido dos pastores regionais, como o nosso pastor-presidente bem disse aqui no início, né, isso não é algo apenas do coração do pastor-presidente, mas foi, de certa forma, um pedido geral de todos os nossos pastores, sentindo falta de um evento geral com jovens e adolescentes, né. A expectativa é, justamente, atender esse pedido de modo geral, e à medida que o evento foi sendo desenvolvido, né, com os convidados, as divulgações começaram, a gente percebe que vai dar um número muito bom de jovens, adolescentes, pessoas participando, então a nossa expectativa é a melhor possível, né, com um número muito bom de participantes do evento, a expectativa muito boa, porque também, além de ser um evento que Deus, né, com certeza está à frente, porque o nome dele será glorificado, é um evento também que conta com pessoas que vai ajudar, né, em relação ao número de participantes, são pessoas muito conhecidas aí, né, no meio cristão, no meio evangélico, entre cantores, pregadores, muito bem escolhidos aí, né, pela nossa diretoria, pelo nosso pastor-presidente, então nós esperamos que a expectativa seja, literalmente, superada. E, professor Gilberto, professor Eliseu, professor Wellington, quando eu recebi os jovens, para falar de sinergia, veio o Lucas lá do Esplanada, aqui veio a Érica, teve Santa Cruz, teve a Ana também do Limoeiro, vieram alguns jovens, e eles estavam, assim, muito animados, porque a expectativa deles, além de, esse momento, era realmente poder interagir com outros jovens do campo, conhecer, saber um pouco como que é lá, a vida deles lá, a rotina deles lá, o trabalho deles lá, ter essa experiência, essa troca de experiência, e de realmente, assim, estar indo para um lugar, de uma certa maneira, é um lugar onde eles vão cultuar o Senhor, mas eles vão estar juntos também, vão sair, é uma, vou falar, vou usar a palavra, diversão saudável. Pelo menos saem da rotina, né? Da rotina, é. Exatamente. E é importante lembrar também que, nesses dias de cultos, Carol, vai estar acontecendo o grande coral, né? Todos os jovens vão ter a oportunidade de estarem louvando ao Senhor juntos, liderados aqui pelo Tempo Central, presbítero Kelvin, né? Que é o líder aqui do louvô, mas todo o nosso campo, os jovens e adolescentes estarão num grande coral, cantando ao Senhor durante todos os dias do evento. Vai ser muito lindo, né? Muito lindo. Eles estão muito animados. E, Passores, agora vamos falar um pouquinho do evento em si. Do evento dia, local, horário, como que vai funcionar, é, o que que vai ter lá de infraestrutura, muitas pessoas acham que tem algum custo, todas essas informações. Vamos lá, vamos começar os dias. 29, 30 e 31, agora de março, né? Os eventos serão eventos todas as três noites e o evento, nós tivemos aí até uma certa dificuldade em questão de local, devido ao número de pessoas, mas hoje, graças a Deus, está tudo resolvido. Daqui a pouquinho o pastor Hélio, ou o pastor Gilberto, vai estar falando aí a respeito do local e a estrutura, que é muito boa, muito bacana. O pastor Hélio está mais por dentro. Pastor, eu vou voltar na estrutura. E o local, o pastor Gilberto? O pastor Gilberto falou, 29, 31 de março, da sexta, sábado, domingo. É um feriadão prolongado, né? A data foi pensada estrategicamente. O local do evento é lá no final da Dário Gross, no estacionamento 2, o estacionamento da Unec 2, finalzinho lá da Dário Gross, no bairro das Graças. Ali já é conhecido mais como literói, né, pastor Hélio? E a estrutura, pastor Hélio, vai falar de ser com muita propriedade, estrutura muito boa, né, pastor? E são esses três dias, pastor Hélio, vai a partir de qual horário? Três dias. A partir das 18 horas. Não, vai ser só à noite? Só à noite. E a estrutura, pastor Hélio, como é que vai funcionar a estrutura, a entrada? Muita gente já me perguntou, tem curso, é franco, como é que vai funcionar? O evento é totalmente gratuito, né? Entrada franca, como sempre, né? Nós realizamos esses eventos aí, sempre foi, né, com entrada franca. E é uma estrutura voltada para atender todo o público, né? Nós queremos ali poder receber uns 5 mil pessoas assentadas, para você ter uma ideia, né? Mas é uma estrutura já muito conhecida aqui, que é, inclusive, a estrutura muito parecida com os eventos que eram feitos nos semeadores, né? E a mesma empresa que vai fornecer para nós a estrutura para receber todos os presentes. Um palco muito bem montado, grande, para receber as bandas, receber os pastores regionais que virão do campo. E com uma entrada pela, pelo final, né? A entrada principal, pelo final da Avenida Dário Grossi. Naquele, na rotatória ali, né? Exatamente, ali na rotatória. Bem em frente. Logo à frente a gente vai ter o pórtico de entrada do evento. O templo será virado justamente de frente para aquela entrada ali, até para ajudar na questão do som. Ali é muito próximo ao Hospital Cazu, né? Embora próximo, mas não vai prejudicar. A gente já fez o levantamento da distância e tudo. Mas o som e o templo será virado para a Avenida Dário Grossi, né? E montado com tendas, se chover, posso ir no evento? Deve, porque toda a estrutura vai estar montada para receber os participantes, inclusive se chover. Isso o senhor falou, assentados. 5 mil pessoas assentadas. Som de qualidade, telão, transmissão ao vivo do evento. Será um evento maravilhoso. Estamos esperando que, literalmente, a gente consiga superar as expectativas. E, parço, lá, como nós estamos num local mais afastados, lá vai ter uma estrutura de... Falo de comida, água... Exatamente. Bem lembrado, né, pela Carol, lá nós teremos alguns parceiros, inclusive algumas igrejas, né? Que se interessaram a colocarem lá uma barraca, né? Inclusive, montada pela própria empresa que está fazendo a estrutura, né? De barracas para poder atender o público, né? Principalmente com a praça de alimentação. Uma praça de alimentação. Não é uma praça tão grande, mas nós temos hoje sete pessoas que irão fornecer alimentos ali, água, refrigerante, banheiros, né? É uma estrutura toda montada. Nós temos hoje 1.800 metros quadrados de estrutura, tá? Um palco, como eu disse, todo montado e com uma estrutura para receber, inclusive, as bandas, né? Porque todos os três cantores que virão, eles virão com bandas. E aí tem que ter uma estrutura, inclusive, com som, né? De qualidade para que o evento seja transmitido da melhor maneira possível, que os presentes ouçam da melhor maneira possível, né? E que o evento seja aí para a glória de Deus. Nós esperamos que a expectativa seja literalmente superada, Carol. Quando a gente fala de infraestrutura, como o senhor acabou de dizer, isso tudo, é realmente para dar conforto. Porque quando a gente fala 5 mil pessoas, as pessoas acham assim, vai dar um tumulto. E não. Não, não. Lá, essa infraestrutura toda é para dar o conforto necessário para as 5 mil pessoas. Exatamente. Conforto e segurança, né? E segurança. Tem a segurança da própria igreja e tem também a parceria com a Polícia Militar, que vai disponibilizar viaturas, ambulâncias, isso aí é tranquilo. Uma outra coisa interessante, que enquanto pastor Gilberto estava comentando, é o seguinte. Por exemplo, a gente sabe que o evento desse porte, né? Ele exige muito dos bastidores, né? Equipes para trabalhar o tempo todo, né? Equipes que vão trabalhar dentro da área do evento, como equipes que vão trabalhar fora da área do evento, como equipes de segurança, né? Que vão dar o suporte ali aos participantes na chegada do evento. Outra coisa que vale lembrar. Por exemplo, eu não tenho carro. Como que eu vou fazer para ir para um evento com uma estrutura como essa? Nós teremos, inclusive, por exemplo, né? Aqui pessoas que virão do campo, já culturalmente nas nossas escolas bíblicas de obreiros. Pessoas que vêm do campo, ficam aqui, ficam hospedadas aqui na igreja. E aí, como que vai fazer, sendo que o evento é fora de Caratinga, né? Fora do centro da cidade. Nós teremos já, em parceria com a Rio Doce, estivemos lá, eu, pastor Gilberto, conversando, né? Lá na Rio Doce. E eles vão disponibilizar ônibus para levar os participantes, saindo do bairro de Santa Cruz, passando aqui no Tempo Central, né? Todos que estiverem vindo do campo, terão uma oportunidade de irem para o local do evento. E o que ele vai pagar? Ele vai pagar o valor da passagem. Me parece que é R$4,30, algo... E os ônibus vão esperar. Algo assim. Em horários específicos. Em horários específicos. Por exemplo, saindo daqui, às 17h30 sai o primeiro, um exemplo. Ele vai aí até 18h30, por exemplo. Depois tem a volta. Depois tem a volta. Ele estaciona lá por volta de 9h30, 21h, 21h30, retornando com quem participou. Ah, eu tenho que vir aqui para a sede, para eu ir de ônibus? Não. Você pode pegar o ônibus no bairro de Santa Cruz, aqui no Tempo Central, aqui no ponto ali da Centerpão, no ponto do Califa, no ponto de ônibus lá da Casa Auxiliadora de Material de Construção, e o ônibus vai deixar no evento. Literalmente. O que você vai pagar? Você vai pagar só a passagem do ônibus, que é R$4,00, e me parece que R$4,30, alguma coisa assim. Se você for de aplicativo, fica quase oito vezes esse valor para ir lá. Então vai ficar muito acessível a todos, a todos, para que participem do evento. Se você não tiver carro, não será desculpa para não participar, porque a estrutura está toda montada e ainda estamos preocupados, inclusive, com isso. Toda essa estrutura, toda essa infraestrutura, essas informações dos pontos, dos horários desse ônibus de saída, a gente pode encontrar depois lá no Instagram da Conferência Sinergia? Exatamente, está no Instagram da Conferência Sinergia, Instagram oficial, todas as informações do evento estão lá. Nós temos aí compartilhados, pastores, as lideranças, os líderes de jovens, adolescentes, estão sempre antenados aí. E você também fique antenado e siga lá a página do Conferência Sinergia. É, o Instagram é Conferência Sinergia, tudo junto. Conferência Sinergia, tudo junto. Lá tem também um guia prático, lá vai ter informações todos os dias. Informações gerais do evento estão lá na página do Conferência. Vamos agora só para um breve intervalo e daqui a pouco a gente vai voltar para falar quem vai estar aí no evento com esses três dias. Daqui a pouco nós estamos de volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Assembleia de Deus Caratinga ponto org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Estamos de volta, estamos aqui no podcast falando com os nossos pastores sobre a Conferência Sinergia que irá acontecer no dia 29, 30 e 31 de março. A gente já falou da infraestrutura, o local, a data, o horário. Vamos falar agora, quem vem aí falar para os jovens, para os convidados, quem quiser participar conosco. Vamos falar aí, pastor, Elton, vamos começar com o senhor. Nós temos aí os preletores, né, que são já muito conhecidos, né, nós temos o pastor Elias Torralbo que vai estar ministrando com a gente em um dos dias, já é conhecido, já esteve pregando aqui nas nossas escolas bíblicas de obreiros, né, pastor Elton, já esteve nos semeadores, ele vem aqui na nossa região já há um bom tempo. Nós temos um outro preletor que é muito conhecido, que é o pastor Juliano Fraga, né, hoje muito conhecido aí, principalmente nas mídias, né, um grande mestre pregador em escola bíblica de obreiros, pregador em eventos de jovens. E eles também estará conosco, ambos são de São Paulo, tanto o pastor Elias Torralbo, que inclusive é comentarista de uma das revistas nossas, né, dos jovens, da CPAD, e o pastor Juliano também de São Paulo, e o outro preletor que também é de São Paulo, o pastor Otoniel Gomes, é pastor de uma das igrejas Assembleia de Deus lá em São Paulo, e será também um dos pregadores neste evento que estará acontecendo aí nos dias 29 a 31. E pastor Gilberto, e os cantores? Os cantores também são muito conhecidos aí pela turma jovem, por toda a igreja, né, Gabriel Guedes, Samuel Messias e Marcelo Marques, são muito conhecidos aí de todo... Principalmente dos jovens? Dos jovens nem se fala, né, é uma turma que tem uma aceitação boa aí na música cristã, e vai ser um evento muito bom, os convidados são excelentes. São excelentes, né, pastor Eliseu, e esses convidados são escolhidos com muito critério, né? Tem que ser. Tem que ser, né? Isso aí é sempre conversado entre nós, né, a respeito principalmente de quem vai ministrar a palavra de Deus. É muito importante. Isso é muito importante, pra gente ter segurança, e com certeza vai ser muito bom, eu tenho certeza. E quanto ao louvor, já são pessoas que já estão na mídia aí, como já foi falado aqui, e eu creio que vai surtir um efeito muito bom, muito bacana. Muito bom. Essa geração precisa ser cuidada, né, pastor? Verdade. Os nossos jovens, os nossos adolescentes, porque se a gente não cuidar da maneira certa, não tá fácil, né, o que o mundo vem oferecendo pra eles aí ultimamente. É, são bombardeados, né, todos os dias. Tempo todo, né? Tempo todo. E eu sei disso, como eles precisam, né, porque eu tenho hoje, né, eu tenho uma adolescente e um jovem, então, assim, eu sei o tanto que isso é importante, e eu acho que vai ser muito bom, e eu quero voltar a reforçar, né, que todas as informações estão lá no Instagram, do Conferência Sinergia, tudo junto, vocês podem ir lá, como eu já disse, tem o Guia Prático, todas as informações, se tiverem dúvidas, podem, né, mandar mensagem por lá, que serão todas respondidas. Pastor, vocês querem falar mais alguma coisa, dar mais alguma informação sobre o evento? É, na verdade, aí, a data, 29, 30 e 31 de março, é, lembrando que a entrada é franca. Sim. Né, o que mais vocês querem saber? O horário. O horário a partir das 18 horas, todas as três noites. E a questão, né, do local, né? Do local, um local muito bacana, é um pouco afastado do centro, igual o pastor Wellington já disse aqui, mas é um local, assim, que nós achamos pra, pra justamente, é, caber esse povo todo. Comportar todos. Comportar todos eles que virão. Comportar todos com segurança e confortavelmente. É, justamente. Nós pensamos até no centro da cidade, mas, assim, ia dividir o público. Sim. Não ia ficar legal. Mas lá não, lá agora é todo mundo junto e vai ser bênção. Eu tenho certeza disso, se Deus quiser. Pastor Gilberto, e eu acho que quanto mais junto a gente tá, assim, a mais mover do Senhor, eu acho muito mais gostoso, sabe? Vai ser bom. Pastor Liseu falou do espaço que é um pouco afastado, aí, em média, aí, vamos falar do centro, lá, uns 5, 6 quilômetros. Dá 6 quilômetros. É, 6 quilômetros, né? Mas de fácil acesso. De fácil acesso. Tem disponibilidade de transporte também. Vai ter transporte a mais, horários a mais. Vai ter, isso, horários especiais de ônibus, um valor muito acessível. Então, isso aí não é empecilho pra ninguém participar. E tá junto é bom demais, cara. Eu acredito que os jovens, nós, estamos ansiosos pra esse evento, né, pastor? Igual os jovens. Com certeza. Nós estamos revivendo o tempo nosso aqui, né, pastor? Com certeza. Revivendo o nosso tempo aí de jovem, aí, na obra de Deus, e vai ser bom. Tenho certeza que vai ser bênção. Pastor Liseu, ele tem reforçado toda a infraestrutura, né? Vocês podem ir sem medo, que vai ter toda uma infraestrutura. Com certeza. Toda a estrutura, né? Vai ser já, inclusive, começar, começamos a montagem lá da estrutura. Agora, nesse sábado, dia 23, já começamos a montagem da estrutura. Algo que eu queria ressaltar aqui, para as nossas igrejas, nós não teremos cultos nesse final de semana, tá? Você que é da nossa igreja, da ADEC Caratinga, em qualquer bairro aqui, todos nós precisamos estar no evento durante esses três dias. Não teremos cultos nos domingos, não é isso, pastor? Sim, com certeza. Como sempre em outros eventos nossos, porque esse é um evento do campo de Caratinga. Claro, com a participação de diversas denominações, mas é muito importante que você, da Assembleia de Deus Caratinga, esteja conosco nesse evento, porque vai estar prestigiando um evento que nasceu no coração da diretoria, que nasceu com o pedido dos nossos pastores. E esse evento é realizado para as nossas igrejas e também outras igrejas. Mas é muito importante que o membro da Assembleia de Deus de Caratinga esteja conosco. Nós não teremos cultos oficiais nem no domingo à noite, porque domingo à noite é o encerramento da nossa conferência sinergia e precisamos de todos os nossos queridos irmãos da ADEC Caratinga juntamente conosco. E eu acho que isso também é uma forma da gente valorizar os nossos jovens e adolescentes, porque nós estamos lá apoiando eles. Exatamente, exatamente. Ah, eu não sou jovem. Poxa, não é, mas já foi jovem. Tem filhos, netos, tem alguém lá da igreja. A gente percebe, Carol, por exemplo, que os jovens, inclusive até por pesquisa, pastor Eliseu, pastor Gilberto, que também são conhecedores disso, 85% das conversões, elas acontecem no período da infância até a juventude. Coisa rara, você vê um compadre, como dizem aí fora, levando outro compadre para a igreja. Mas você vai ver um jovem levando outro jovem para a igreja. Você vai ver um adolescente levando outro adolescente para a igreja. Nós somos pastores aqui, né? Quantos jovens nós temos na igreja que não tem nenhum familiar crente? É verdade. E está lá servindo a Deus. Então valorize isso, valorize esse trabalho com a juventude, apoie com a sua presença. Será horários dos cultos? Não vão terminar tarde, começa às 18 horas, por volta de 21h30, 22h, no máximo. Vamos estar encerrando? Olha que beleza. Dá para todos nós estarmos juntos, né? Todos os irmãos da ADEC Caratinga. E muito bem colocado pela Carol. É um evento dos jovens, valorize, apoie. Você que é pastor de congregação, eu tomo a liberdade, pastor, presidente. A todos os nossos pastores de congregação, a que incentive a todos os irmãos a estarem conosco, não somente os jovens e adolescentes. E nós estamos cuidando da próxima geração, né? Com certeza. Com certeza. Tem que ser. Tem que ser, né, pastor? Isso aí. É a igreja do agora, tá? Não é do amanhã. Não é do amanhã, não. É verdade. Muito obrigada, pastores. Que Deus os abençoe. Que Deus abençoe a Conferência Sinergia. Orem por nós. Orem pela conferência. E esperamos todos vocês lá. Pastor Eliseu, pode encerrar para nós. Despedir do pessoal de casa. Sim, na verdade, eu só quero reforçar com você. 29, 30 e 31. Aguardamos vocês lá. Seremos abençoados. Deus abençoe. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho